Porque dos fixos que já estão implantados, 15 vão começar a multar, já estão funcionando, vão começar a multar a partir da próxima semana. Já os radares móveis, que são aqueles aparelhos muito usados pela Polícia Rodoviária Federal, eles estão suspensos por uma decisão do presidente. Então, bora entender melhor essa história com a repórter Vanessa Braz. Então, Vanessa, explica tudo direitinho para que não tenha dúvida. Esse radar que está implantado funciona. Então, Karine, é isso mesmo. O DENIT já anunciou que serão liberadas as fiscalizações dos radares fixos aqui no nosso estado. Dos 38 que estão instalados aqui, apenas 15 voltarão a funcionar a partir do dia 20 deste mês. Os demais devem funcionar daqui a 60 dias. Então, é muito importante que a população fique atenta, porque tem muita gente que está passando acima da velocidade, achando que os radares não estão funcionando. Mas eles vão voltar a funcionar, sim. E são 15 que voltarão a funcionar a partir do dia 20. Eles estão localizados em João Pessoa, em Cabedelo, em Samamede e outros locais daqui da Paraíba. Inclusive, aqui na BR-230, bem em frente ao Hospital de Emergência e Trauma, existe um radar. Ele está incluído na lista desses 15 que voltarão a funcionar. Agora, como você disse, Karine, aqueles radares que geralmente são utilizados pela Polícia Rodoviária Federal, que são os radares móveis, que não tem um ponto fixo para poder fiscalizar e autuar aqueles motoristas que excedem a velocidade, esses não vão mais funcionar. Essa foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há uma previsão de quando eles passarão a não funcionar mais. Mas a informação que temos é que aqui na Paraíba, esses radares fixos, eles já foram recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal e não devem mais funcionar. Até que o presidente Jair Bolsonaro, como ele disse, alguém venha e convença o do contrário, de que esses radares fixos, eles têm um poder, sim, importante na fiscalização e na educação do trânsito. Karine, volto com você. Muito bem, Vanessa. Obrigada pelas informações. Então, só para ficar tudo bem claro para o pessoal de casa, o radar móvel, que é tipo uma pistola, é um aparelhinho que é muito usado pela Polícia Rodoviária Federal, que inclusive flagrou esse motorista aí a 193 km por hora na nossa BR. Esse aparelhinho aí que a gente está mostrando na imagem, ele está suspenso por uma decisão do presidente da República. Ele só vai voltar a ser utilizado caso o presidente volte atrás dessa decisão, que é bem polêmica. Já está repercutindo bastante, mas por hoje já saiu no diário oficial a decisão de que eles estão suspensos e não podem mais ser utilizados nas fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal. Já os radares fixos, que são aqueles que inclusive foram reinstalados há pouco tempo, tem um em frente ao Hospital de Emergência e Trauma, de onde a Vanessa Braz estava falando, existem outros na rodovia em direção a Cabedelo. Esses radares, que já estão funcionando, mas não estão multando, eles vão começar a multar a partir da próxima semana. Então, quem estava passando bem tranquilo por esses radares, agora já começa a prestar atenção, porque eles vão voltar a multar. E olha, já que isso tudo tem a ver com decisão de presidente da República, bora falar de política.